Salve Maria, salve José. Eu quero falar de um tema que vai ser extremamente importante para você, que pode fazer toda a diferença. As 10 dicas de como evitar o purgatório, ou então, pelo menos, abreviar o purgatório. Um tema muito, muito importante, que vai fazer toda a diferença. Nós sabemos que um segundo no purgatório já faz a diferença. Então, o quanto mais nós conseguirmos abreviar, ou então evitar o purgatório, muito melhor será para nós. E aqui, eu até peço para essas 10 dicas, se você puder, pegue um papel, pause o vídeo, pegue um papel, uma caneta para ir anotando, ou no computador, no celular, mas anote, porque não é um vídeo para simplesmente só assistir. Tem que ter resoluções, tem que marcar, é uma luta constante, diária, para conseguir atingir e conseguir o máximo de nossas forças, a gente conseguir aproveitar essas dicas, que foram passadas pelo Padre Paulo Sullivan. O Padre Paulo Sullivan é maravilhoso, ele tem livros ótimos, e também tem esse sobre o purgatório. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, para quem quiser ver com mais detalhes essas dicas, é um livrinho que vale a pena, muito simples, rápido, e com dicas incríveis. Então, são 10 dicas. Acompanhe todas, todas as dicas, todas as dicas são importantes. Então, vamos lá. A primeira dica. A primeira dica é, elimine o pecado, elimine as causas do pecado. Por quê? Como assim? O purgatório é o lugar onde se vão as almas que não têm pecado mortal, que se estão em estado de graça. Não têm pecado mortal. Só que, a maior parte, a enorme, grande parte das almas que morrem em estado de graça, têm pecados veniais. E essa alma não pode entrar em contato com Deus, puríssimo amor. Se estiver cheia de manchas, cheia de pecados, então essa alma precisa se purificar. E é isso, o purgatório. O fogo, o fogo que purifica cada uma das mínimas faltas, cada uma dos mínimos pecados veniais, é isso que é o purgatório. E aí, claro, quanto mais pecados veniais a pessoa tiver, mais tempo vai passar no purgatório. Quanto menos pecados veniais tiver, menos tempo no purgatório. Então, é muito importante saber isso, né? As almas não vão passar o mesmo tempo no purgatório. E o purgatório, mesmo um mínimo segundo, é muito doloroso. Porque o fogo do purgatório é o mesmo fogo do inferno. É o mesmo fogo do inferno. Só muda a duração. Porque não é eterno. No inferno é eterno. No purgatório, não. É de acordo com a necessidade de cada alma de se purificar. Então, a primeira dica é, evite ao máximo os pecados. Porque, às vezes, a gente pode se acostumar tanto, mas é só um pecadinho de leve, é só um pecadinho de nada. Evite cortar todos os pecados que, com muita força, com muito afinco, eliminar esses pecados, as causas de pecados. Olha, eu sei que em determinado lugar eu cometo pecado. Não vai. Eu sei que em determinada pessoa eu estou com ela, eu cometo pecado. Não tem essa presença. Tudo que for ocasião de pecado, corta. Tudo que for possibilidade de pecar, corta. E aqui até o padre Sullivan conta o exemplo. Tinha uma senhora que ainda tinha o hábito de falar mal do próximo. Mas ela ouviu um sermão sobre como não devia praticar mais esse ato. Então, ela tomou a resolução. Não mais falarei mal do próximo. E ela cumpriu. E o padre Sullivan fala. Imagina como esse simples, mas enérgico ato livrou-a de milhares de pecados contra a caridade. Milhares. Porque imagina a vida inteira, todos os anos. Imagina, por dia. Vai lá, fala mal. Falou cinco, seis vezes mal. Dez vezes mal por dia. Durante um mês, falou trezentas vezes mal. Durante um ano, falou três mil vezes mal. Três mil vezes mal. São três mil pecados que devem ser expiados. São três mil pecados que devem ser purificados no purgatório. Durante dez anos, são trinta mil. Por isso que o padre Sullivan fala. Esse pecadinho parece que é um pecadinho de nada. Como isso está destruindo a vida dessa senhora? Além de deixar ela muito infeliz. Porque os pecados sempre trazem infelicidade. Além disso, que longuíssimo purgatório que ela ia ter que foi abreviado. Então, pensa. Faça uma análise da sua vida. Veja, quais são os pecados leves, que parecem que são bobinhos, que são feitos, que são cometidos? Corte-os. Corte-os. Ah, são pequenas mentirinhas. Ah, é falar mal de alguém. Ah, é querer tirar vantagem. Ah, são vaidades. Ah, é a inveja. Veja, quais são? Isso sempre fala, cara, o pecado mortal. O pecado mortal confessa na hora. Não pode nem brincar com o pecado mortal. Ah, mas esses pecados veniais têm que ser cortados. Também com muita energia. E uma resolução. Não cometer esses pecados veniais. Parece que são simples, mas não são. Ofendem a Deus e depois pagaremos por cada um deles no purgatório. Vamos, então, para o segundo. Segunda. Segunda dica. Penitência. Penitência. Fazer penitência e aceitar tudo o que Deus nos enviar. Fazer penitência. Oferecer espontaneamente uma penitência a Deus. Ou então, e também, aceitar tudo o que Deus nos enviar. Isso é penitência. E como que vale a pena? Como que vale a pena? Às vezes, por exemplo, uma penitência. Você oferece. Ah, eu gosto muito de comer doce. Eu vou oferecer e ficar sem comer doce durante um mês. Durante uma semana. Ou então, às segundas-feiras. Você oferece uma penitência a Deus. Às vezes, alguns podem pensar. Nossa, mas é muito difícil. Vale a pena. Com certeza vale a pena. Já imaginou? Até o Padre Sérgio aqui dá o exemplo, né? Imagina. Que dó nós visualizarmos. Uma pessoa, algo em chamas. Nós tivemos esses tempos, né? Igreja incendiada. Como é triste ver isso. Imagina uma pessoa queimada. É uma dor muito grande. É uma tristeza muito grande. Mas que dura somente algumas horas. No purgatório, nós não sabemos o tempo do purgatório. Quanto será. Imagina. Um fogo que é muito pior que esse. Um fogo que é muito mais intenso. E que pode durar dez, vinte, cinquenta, cem, quinhentos. Quantos anos for. Então, será que não vale a pena fazer uma mísera penitência? Oferecer sacrifícios? É tão pouco diante do benefício da grande graça de abreviarmos o purgatório. É tão incrível. A gente oferece tão pouco e Deus nos dá tanto. Fazer pequenas. Ofereça. Veja o que mais você gosta. O que mais você tem uma inclinação, um apego, um amor desordenado. Ofereça. É comprar alguma coisa? É assistir a algum programa? É ver determinada coisa? É veja o que é tal comida, bebida? Me ofereça. Ofereça como penitência. É muito, muito importante. Alguns podem falar. Mas é só uma coisinha tão simples. Uma penitência. Às vezes se oferecer uma penitência por dia. Será que vai ser... Que diferença vai fazer uma penitência por dia? Santa Teresinha se tornou uma das maiores santas de todas. Oferecendo pequenos sacrifícios. Pequenos sacrifícios. Os pastorinhos de Fátima, né? Nossos santos Francisco e Jacinta. Os nossos santinhos de Fátima. Se santificaram sendo crianças. Oferecendo também pequenos sacrifícios. E a gente vê também na Bíblia esse exemplo. Com a viúva pobre. Que ofereceu lá uma moedinha. Mas que tanto agradou a Deus. Deus vê muito amor nesses pequenos atos. Nesses pequenos sacrifícios. E assim a gente pode crescer e muito. Crescer e muito em santidade. E abreviar e evitando o purgatório. Terceira dica. Terceira dica é um complemento à penitência. A penitência é nós nos oferecendo. Oferecendo alguma coisa a Deus. A terceira dica é aceite o sofrimento. A dica anterior da penitência. Nós oferecemos algo a Deus. Agora nessa aceite o sofrimento. É Deus que nos manda algo. E nós aceitamos. Como assim aceitar o sofrimento? Então. Um dia que está muito calor. Para que ficar reclamando. Nossa está muito calor. Nossa está muito quente. Nossa por que está assim. Nossa que horrível. Nossa vai ficar suado. Nossa não vai. Para que fazer isso. Aceite. Seja feita a vossa vontade. Deus é infinita sabedoria. Infinita bondade. Se Ele quer que as coisas sejam assim. Com certeza é muito melhor do que a minha vontade. Ele sabe. Ele sabe por que Ele está fazendo isso. Seja feita a sua vontade. Deus seja louvado. Se acontece alguma coisa. Se acontece por exemplo. Eu estou andando na rua. Alguém tromba em mim. Por que eu vou ficar reclamando. Nossa mais que isso. Nossa meu dia começou errado. Está vendo tudo. Aceita. Seja feita a sua vontade. Aceite o sofrimento. Coisas muito simples do dia a dia. Eu estou sei lá. Passando pão na manteiga. O pão cai no chão. Por que eu vou ficar xingando. Reclamando. Bravo. Aceita. Aceite o sofrimento. Isso tem uma dupla utilidade. Primeiro. Você aceitando o sofrimento. Aceitando. Na verdade. Não é você aceitar o sofrimento. É você aceitar a vontade de Deus. É você ter a sua vontade unida com a vontade de Deus. Cada vez você está mais próximo. Quando. O que é a santidade? É você e Deus estarem unidos. É a gente conseguir ter uma união com Deus. Ter uma comum união com Deus. E a gente precisa unir nossa vontade. O que Deus quer. Eu também quero. Então tudo que acontece. Tem a permissão de Deus. Nós sabemos que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Não tem aquele mínimo grão da areia. Entre aqueles milhares de grãos de areia. Se Deus não quisesse aquele grão estivesse lá. Assim também na nossa vida. Tudo que nos acontece tem a vontade de Deus. Então aceite. Ofereça para Deus tudo. Ao invés de ficar sofrendo. Reclamando. Murmurando. Xingando. Aceite. Aceite. Tudo que acontece. Tudo que acontece eu ofereço para Deus. Deus seja louvado. Então tem uma dupla utilidade. Primeiro. Vai abreviando o nosso tempo do purgatório. E segundo. Vai aumentando o nosso mérito no céu. No céu não são todos iguais. Aqueles que aceitam mais o sofrimento. Vão ter mais e mais méritos no céu. Então é muito importante. Aceitar os sofrimentos. Quarto meio. Os sacramentos. Os sacramentos. E aqui vamos falar da confissão e da eucaristia. Como são importantes. São importantes. Primeiro. Confissão. A confissão apaga os nossos pecados. Então nós confessamos. Apaga. Apaga os pecados. Mortais. E os nossos veniais. Faz-nos conhecer a malícia do pecado. Então quanto mais frequentemente a gente confessa. Mais a gente vai percebendo a maldade que existe no ato de pecar. Enche no deshorror o pecado. E nos dá a graça necessária para evitarmos o pecado. Lembra a primeira dica? A primeira dica é evitar o pecado. Claro. A gente tem que ter graças para cada vez mais conseguir evitar o pecado. E a confissão nos dá essa graça. Você confessa. Você não somente apaga. Tem gente que pensa. Confessar é só apagar o pecado. Não. Apaga o pecado. Mas dá muito mais. Você passa a ter horror do pecado. Você começa a cada vez mais ter uma aversão. Uma eucariza. Cada vez mais você vai buscar se afastar. Você vai ter a graça. A confissão vai ter uma graça para você conseguir se afastar do pecado. E assim você vai abreviando o purgatório. E evitando ele. Porque se você não tem mais pecado. Se você não comete mais pecado. Cada vez mais o seu purgatório vai sendo abreviado. E também a comunhão. Como é importante a comunhão. E aqui o padre Paulo Sorivan fala. Se Jesus visitou Zaqueu uma só vez. E com uma só vez. Conseguiu obter dele o perdão de todos os seus pecados. Imagina a gente que pode comungar inúmeras vezes. Quantas vezes nós quisermos. O sacrifício do Calvário. Olha que frase bonita. O sacrifício do Calvário salvou o mundo inteiro. O sacrifício do Calvário salvou milhões e milhões de almas. E bastaria para salvar outros mundos sem conta. Repletos de pecados que estes existissem. Participando da missa. Podemos aplicar todo esse oceano de graças para a nossa alma. Para a nossa alma. Imagina só se nós quisermos. Nós podemos receber todas essas graças participando de uma, duas, três, cinquenta, cem. Quantas missas nós pudermos. Está nas nossas mãos. Muitas e muitas graças. Que vão purificando a nossa alma. Vão nos santificando. Vão nos afastando do pecado. Vão nos dando muito mais graças. Para conseguir cada vez mais vencer o pecado. Está nas nossas mãos. Quantos e quantos santos não tinham a comunhão? Quantos e quantos santos? Imagina a dificuldade nos tempos antigos. Que não tinham atravessar, às vezes, milhas de quilômetros para chegar em algum lugar para comungar. Às vezes, não tinha alguma igreja na sua cidade. Hoje, nós temos essa... Às vezes, a gente reclama. Nossa, mas é vinte minutos para chegar nessa igreja? Tudo bem. É pouco perto das graças que vem da Eucaristia? Ah, mas a missa que tem nesse lugar é seis da manhã. Tudo bem. É pouco perto das graças que nós temos por meio da Santa Missa. Então, participar muito. E até o Padre Paulo Sorivan fala. Participe diariamente. Quem puder, participe. A gente não sabe os tempos que nós estamos vivendo. Como que vai ser? Quando que a gente vai deixar de ter missa? Vai chegar um momento que não vai ter realmente mais missa? Então, não vamos perder essa oportunidade. Vamos todos os dias na missa, se for possível. Quem não for, o máximo que tiver ao alcance. Quinto meio. A oração. A oração. E aqui o Padre Paulo Sorivan fala. Peça duas coisas na oração. Uma morte santa e que você fique livre do purgatório. Peça uma morte santa e que você fique livre do purgatório. Uma morte santa porque são tantos os ataques do inimigo na hora da morte que é preciso estar preparado para morrer bem. Conseguir vencer essas tentações, vencer o inimigo, vencer... Então, é preciso pedir desde já. Ah, mas eu estou saudável, eu estou bem. Olha, eu tenho 20 anos. Eu tenho... Eu sou muito novo. Desde agora, pedir uma morte santa. A gente tem que estar preparado. Por isso que é tão importante. Na Ave Maria, a gente reza para Nossa Senhora. Rogar por nós. Agora e na hora de nossa morte. A gente já está pedindo. Tamanha importância. Que a gente esteja preparado na hora da morte. Todo mundo vai morrer. Mas, nem todos vão morrer bem. Por isso é preciso que desde agora, nós peçamos que eu esteja preparado bem para morrer. Ofereça o terço só. Eu quero oferecer esse terço também para que eu esteja preparado para a minha morte. E também para que... É importante pedir isso, né? Que eu fique livre do purgatório. Pedir desde agora. Pedir desde agora. Pedir com muita fé e com muita perseverança. Não é pedir um dia. Peça sempre. Sempre, sempre, sempre. E olha o que o Padre Paulo Sulevan diz. Como poderá Deus deixar de atender estas orações incessantes que são repetidas cotidianamente e numerosas vezes ao dia durante 20, 30, 50 anos? Então, como que Deus não vai atender se você está sendo perseverante? Se você está pedindo durante o ano inteiro, 5 anos, 10 anos, eu quero ter uma morte santa e eu quero ficar livre do purgatório. Peça constantemente isto. Como isso agrada a Deus. E como Deus vai conceder àqueles que pedirem com fé e perseverante uma boa morte e que fique livre do purgatório. O Carla Coutis, nosso beato Carla Coutis, ele falava sempre como ele queria ficar livre do purgatório. E realmente ficou. Já está no céu. Já está na glória do céu. Então, que sempre peçamos durante nossas orações uma boa morte, uma santa morte e que também a perseverança. Sexta dica. E uma sexta dica que ajuda muito. Aceite a morte. Aceite a morte. O padre Paulo Sullivan fala, Quando um doente se dá conta que vai morrer e oferece a Deus a sua morte com uma total resignação, é muito provável que vai direto ao céu. Olha só. Um jeito de você ir direto para o céu. Aceitar a morte. Esse nosso ato agrada tanto a Deus que pode satisfazer plenamente as nossas culpas. Então, aceitar a morte. Pode ser aceitar a morte já desde aquele momento que você está doente. Meu Deus, eu aceito a morte que vós preparastes para mim. Que seja do modo como que quisestes. Seja do jeito, da maneira, com os sofrimentos que me vierem. Eu aceito essa morte. O padre Paulo Sullivan fala que esse é um jeito de você ir direto para o céu. Como isso agrada a Deus? Ver a sua entrega. A entrega completa. O seu sacrifício, unido ao sacrifício de Cristo. Você se oferecer. E aqui nós vemos o Beato Carlos Lacutti de novo. Como ele se ofereceu. No momento da morte, que seja feita a vós-vontade. Eu me ofereço. Pela igreja, pelo Papa. E para que fique livre do purgatório. Ele ofereceu a sua vida. Então, nós podemos também oferecer durante o dia a dia. E até o Papa São Pio X, ele deu uma indulgência plenária. Uma indulgência plenária. Para quem dissesse, depois da Sagrada Comunhão. Pelo menos uma vez na vida, a seguinte oração. Então, para quem comungasse e dissesse essa oração. Senhor meu Deus, aceito desde já de boa vontade e recebo com alegria e resignação o gênero de morte que vós aprover mandar-me com todas as dores e sofrimento. Então, quem rezar essa oração vai ter uma indulgência plenária. Então, quem quiser rezar sempre essa oração após as comunhões. Entregando a sua vontade para a vontade de Deus. Que a morte seja de acordo com a vontade de Deus. Também é uma grande, grande graça. Sétimo meio. Receber a unção dos enfermos. Receber a unção dos enfermos. É um sacramento cujo objetivo é levar a alma diretamente para o céu. Tem muitas almas que não querem receber. Que estão doentes. Estão agonizando e não querem receber a unção dos enfermos. Que tem medo. Ou até mesmo porque não conhecem. Não falam mais a unção dos enfermos. Até os outros sacramentos se fala. Batismo, Crismo, Comunhão. Todo mundo. Mas a unção dos enfermos é o sacramento mais desconhecido. E é o sacramento que tem o poder de levar diretamente para o céu. Então, se você conhece alguém doente. Veja um sacerdote, um padre para dar a unção dos enfermos. Convença essa pessoa da importância e da utilidade. E outra coisa. Sobre a unção dos enfermos. Não deixe para quando o doente estiver. Assim, na última das últimas consequências. Na última dos últimos atos. Nos últimos suspiros. Antes, assim. Quando perceber que a situação já está crítica. Que tem uma doença. É uma complicação maior. Já receba a unção dos enfermos. Já chama um sacerdote. E um diácono. Receba a unção dos enfermos. Não deixe para os últimos instantes da vida. É muito arriscado. Pode ser que não dê tempo. E a pessoa deixa de receber muitas graças. Olha o poder da unção dos enfermos. A unção. Apaga os pecados ainda não espiados. São apagos pecados. Bem como os vestígios do pecado. Alivia e conforta o ânimo do doente. Desperta nele uma grande confiança na misericórdia divina. O doente suporta melhor os incômodos e os sofrimentos da doença. Então é um bem muito grande que a gente está fazendo para o doente. Ele está lá com essa doença. Era para ele sofrer tudo isso. Sofrer um peso enorme. Com a unção dos enfermos ele vai ter muito mais força. Esse sofrimento vai ser reduzido. Ele vai ter muito mais ânimo. Além disso ele vai resistir com muito mais facilidade. As tentações que o demônio o assaltar. E até pode obter a saúde do corpo. Então aqui também é muito importante. Sobre a unção dos enfermos. Além de tudo a unção dos enfermos ela pode restituir a saúde. Muitos, muitos casos. A pessoa com a unção dos enfermos ela consegue ser curada. Ela consegue a restituição da saúde. E se não vir a restituição da saúde ela vai ter muito mais graça. Primeiro, para saber sofrer. Para suportar aquele estado difícil. Para conseguir repelir as tentações do inimigo, do demônio. Então são muitos e muitos bens. E se não restituir a saúde ela vai ter todo o preparo para ir diretamente para o céu. Pode ter uma coisa melhor? Então que nós recebamos em um momento necessário a unção dos enfermos. E possamos divulgar para que outras pessoas também possam receber a unção dos enfermos. Tão pouco falado. Mas que tem um grande poder. Oitavo meio. Salvar uma alma. Salvar uma alma. Olha só o que diz na carta de São Tiago. Capítulo 5. Versículo 19 e 20. Meus irmãos. Se algum de vós se extravia da verdade e alguém o converte. Saiba que aquele que converte um pecador do seu erro salvará da morte sua alma. E obterá o perdão de muitos pecados. Olha como que Deus é incrível. Se você ajuda uma pessoa, uma alma a sair do pecado mortal. Se você consegue salvar uma alma, levar ela para o estado de graça, para a salvação. Você não está fazendo um bem só para ela. Você está fazendo um bem a si. É São Tiago que nos diz na Bíblia. Que você salvará da morte sua alma. E obterá o perdão de muitos pecados. Abreviar o purgatório. Obter o perdão de muitos pecados. O padre Paulo Sullivan dá um bom exemplo. Imaginem. Se alguém tivesse a felicidade de salvar de uma morte horrível. O filho único de um rei. O quão agradecido ficaria esse rei. Esse rei faria de tudo por você que salvou seu filho. Imaginem então com Deus. Quando nós salvamos o seu filho. O mesmo filho que Deus se sacrificou. Que ofereceu a sua vida. Para que pudesse ser salvo. E nós cooperássemos com a salvação desse seu filho querido por Deus. Imaginem a alegria de Deus. Deus vai querer fazer tudo para nos agradecer. Por estarmos cooperando com a salvação desse seu filho querido. E como nós podemos salvar uma alma? Rezando. Oferecendo missa. Oferecendo bons conselhos. Ensinando. Dando livros. Imprimindo. Imprima livretinho. Dê para eles. Dando bons exemplos. Com nossa própria vida. São muitos os meios. São muitos os meios. Então. Faça tudo para salvar almas. De seus familiares. Amigos. Conhecidos. Ser amigo de alguém. Amar alguém. Não é simplesmente conversar. Trocar conversa no whatsapp. Poder sair. Passear. É querer o bem. É querer a salvação da alma dessa pessoa. Isso não adianta nada. Que amizade é essa? Que você não quer o bem maior. O amigo. Ele está disposto a fazer tudo pelo outro. E o que é essa amizade? Se você não está preocupado com a alma. Com a eternidade dessa pessoa. Então. Rezar. Conversar. Oferecer conselhos. Oferecer bons livros. Tudo isso é ajudar a salvar a alma. Nono meio. As indulgências. Conseguir o máximo. Conseguir muitas indulgências. Muitas indulgências parciais. Indulgência plenária também. O máximo que tiver ao nosso alcance. É tão fácil conseguir indulgência. Por quê? Porque as indulgências têm o poder de ir encurtando o nosso purgatório. Tem uma frase que fala o seguinte. A confissão. A confissão livra do inferno. E a indulgência livra do purgatório. Quanto mais indulgência se consegue. Mais abreviado fica o nosso purgatório. As indulgências vão pagando. Vão apagando as consequências de nosso pecado. E é tão simples conseguir indulgências. Desde usar objetos de piedade. Uma cruz. Um escapular. Uma medalha. Beijar. Fazer o sinal da cruz. Rezar ejaculatória. Então rezar. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Fazer alguma invocação para Nossa Senhora. Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós. Jesus Maria, eu vos amo. Salva-lhe almas. Dois corações de Jesus. Sede o meu amor. Dois corações de Maria. Sede a minha salvação. Quantas indulgências parciais e plenárias nós não podemos obter. Para ir encurtando o nosso purgatório. É extremamente necessário. Que nós possamos ganhar muitas indulgências. Ao longo de cada dia. Cada indulgência faz a diferença. Ah, mas um a mais que eu falar Jesus, Maria e José. É uma indulgência. Faz diferença? Faz. Faz muita. Cada indulgência vai diminuir o tempo do seu purgatório. Pode ter certeza que quem está no purgatório. Se arrepende muito. E fala como eu gostaria de estar. Só para poder falar Jesus, Maria e José. Na terra para falar Jesus, Maria e José. Porque isso aliviaria muito. Encurtaria o meu tempo do purgatório. Então nós estamos aqui, vivos. Aproveitemos. E conseguimos muitas e muitas indulgências. E o décimo meio? Difundir a boa imprensa. Alguns podem falar. Nossa, mas essa é a décima dica que o padre Paulo Soliman colocou? Sim. Difundir a boa imprensa. E que diferença faz? Em que é difundir a boa imprensa? Como é importante divulgar a nossa doutrina, a nossa fé, a vida dos santos? Nossa, quantas coisas nós temos? E é muito importante. Por que o mundo está desse jeito? Porque o Brasil era um país católico. O país sempre teve, não somente a maioria, mas tinha realmente uma devoção, um fervor, uma fé maior. Por que está ficando desse jeito? Porque as pessoas procuram a verdade ou se entretêm somente em televisão, em celular, em coisas não só mundanas, mas até anticristãs, anticatólicas. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que difundir a nossa religião. Quantos e quantos tesouros nós não temos? Nossa, são muitos tesouros que nós temos na nossa igreja. E fica escondido. Nós temos que compartilhar. Uma sugestão. Compre livros, imprima folhetos e distribua. Distribua para todo mundo que você conhece. Você conhece como é importante, como é importante. Exemplo. Pega o livro da Glória Apolo. O livro da Glória Apolo costuma custar R$8, R$10. Compra. Compra uns 10 exemplares do livro da Glória Apolo. Dê para várias pessoas que você conhece da sua família. Com certeza vai mudar. Porque só vai ler o livro da Glória Apolo, vai mudar. Vai mudar. Não tem como. Você vai estar fazendo a sua parte. Com R$10, você pode estar ajudando a salvar uma alma. Entra naquele tópico que nós vimos, salvar uma alma. Com R$10, você ajuda a salvar uma alma. Que preço tem? Que recompensa Deus vai te dar? Você gastou R$10 e pode estar salvando uma alma. Procure livretinhos. Eu vou deixar aqui o site Quem Reza Se Salva, o nosso site. Que tem vários livretinhos. Tem um livretinho, por exemplo, do Santo Rosário. Imprima esse livretinho do Santo Rosário. Dê para as pessoas. Tenho certeza que é um livro que vai fazer a pessoa se aprofundar, ter uma vontade. Gostar e amar o Rosário e querer rezar diariamente. Quantos e quantos livretinhos? Um livretinho de Santa Filomena. Dá um livretinho de Santa Filomena. A pessoa vai ficar encantada com a vida dela. Tem um livrinho aqui das Três Ave Marias. Imprima o livrinho das Três Ave Marias tão pequeno. Dê para a pessoa. Que a pessoa vai começar a rezar. E vai começar a mudar a vida dela. Nossa! Quantos, quantos livrinhos que não tem, que você não pode procurar na internet. Aqui mesmo. Eu vou deixar o site Quem Reza Se Salva. Vai ver na biblioteca. A biblioteca digital do site. Agradeço ao Rodolfo, que mandou essa biblioteca digital. Sobre a Eucaristia. Tem um livro da Eucaristia do padre, do padre Ángel Pena. Que a Eucaristia traduziu. A pessoa vai ler Eucaristia e vai dar outro valor. O testemunho da Catalina Rivas, sobre a Santa Missa. Nossa! São livros maravilhosos. Imprima ou compre. Tem tantas editoras boas. Nós vivemos num tempo que tem muitas editoras boas. Nós temos a editora da Imaculada, do Anderson Reis. Tem a editora Magnificar, que tem produzido livros maravilhosos. A editora Cultor de Livros, a editora Quadrante, a editora Eclésia, a Biblioteca Católica. Nossa! Não falta, não falta. A gente vive num tempo que tem muitas opções. Ah, mas é muito caro. Então, imprima. Imprima. Acha, às vezes, uma gráfica mais baratinha, uma papelaria mais em conta. Imprima. Tem livretinhos. Aqui entra no site Quem Reza Se Salva. Tem livretinhos tão pequenininhos, tão curtinhos. E distribua. Ah, vou imprimir 10 por mês. Olha que maravilha. 10 por mês e distribui para cada mês 10 pessoas. Vai estar fazendo um favor imenso. Muito, muito grande. Então, é isto. Neste vídeo, eu acredito que é um vídeo muito importante. Muito importante. Porque pode fazer a diferença. Agora, às vezes, a gente pode não percebendo. Mas, quando a gente tiver nosso julgamento com Deus, tudo vai ser contabilizado. Tudo vai ser contabilizado. Então, o que a gente conseguir fazer para ir apagando as nossas dívidas, vai fazer muita diferença. Ou como vai fazer a diferença. Como eu falei, o mínimo indulgência, Jesus, Maria e José, vai fazer toda a diferença. Então, espero que tenha notado. Vá seguindo. Às vezes, é uma luta. Um dia, você consegue mais um. Outro dia, hoje, eu não consegui do sofrimento. Vai anotando e vai se forçando. Vai perseverando. Porque é assim que a gente vai obtendo. Vai pedindo ajuda para a Nossa Senhora, para nossos senhores São José, nosso anjo da guarda. Que é assim que a gente vai conseguindo caminhar. E vai, quem sabe, passar direto para o céu. Ou então, encurtar o nosso purgatório. Peço para que vocês compartilhem o vídeo. É um vídeo muito importante. Tem que chegar a muitas e muitas pessoas. Muito importante. A gente vai estar ajudando nesse processo de conversão, de santificação. É muito importante. Então, compartilhe o vídeo. E salve Maria, salve José.